Não sei como não este no cabo da vida Não sei como foi o que deste meu origão Não sei como não este no cabo da vida São meras palavras ditas pelo vento Quando não estás cá em mim a noite Sinto o momento, olho para trás Palavras perdidas ficam por dizer Aperto o coração Memórias esquecidas Sinto-me perder Tudo é ilusão Se eu sentir que não sou capaz Enfrentar marcas do passado Oh, é tudo que tu nem sempre me dás A certeza de que eu estar ao meu lado Oh, ao meu lado Quando desabafo Os meus sentimentos Não posso mais Aguentar calado Esconder momentos Esconder momentos Eu quero mais Palavras perdidas Palavras perdidas Ficam por dizer Tudo é ilusão Tudo é ilusão Se eu sentir que não sou capaz De enfrentar Enfrentar marcas do passado Oh, é tudo que tu nem sempre me dás A certeza de querer estar ao meu lado Se eu sentir que não sou capaz De enfrentar marcas do passado Só é tudo que tu nem sempre me dás A certeza de querer estar ao meu lado Oh, ao meu lado A meu lado Rádio Movimento Ao ritmo da sua vida É tudo que tu nem sempre me dás É tudo que tu nem sempre me dás Porque choram os teus olhos Diz Porque tens medo do mar Porque vives de ilusão E é fria a tua mão E dizes sempre Não O que foi que o mar levou De ti Com que ondas Te enganou Que a esperança Te roubou A angústia Te rasgou Maria lua Dançando nua No chão da rua Maria Maria Vida fria Maria mar Maria amor Maria paz Maria Tanto faz Porque choram os teus olhos Diz Porque tens medo do mar Por um barco que não vem Tua cama foi de cem Em teu corpo De ninguém Em teu rosto De criança Estão Dois cardos De solidão Na tua carne De mulher As noites De quem quer Maria lua Dançando nua No chão da rua Maria Maria Vida fria Maria Muita Maria Pouca Maria Louca Maria Mar Maria Amor Maria Nua Dançando nua No chão da rua Maria 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 Vida fria Maria Maria Pouca Maria Maria Rouca Maria Louca Maria Amor Maria Paz Maria Tanto faz Amém. Rádio Movimento. Rádio Movimento. Rádio Movimento. Há o ritmo da sua vida. Rádio Movimento. 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 Espanhóis e muito mais E vamos começar com uma musiquinha Antes de apresentarmos o nosso convidado Desta tarde Só naquela Já agora Vou aproveitar para falar do seu Pois eu tinha dito Só às vezes o problema Tens a despreia a testa quente O mal será de semente Se não passa com água a dente Vá à caixa e diga que é por gente Vá remédio para toda a gente Não sei porque o problema é É que às vezes o problema é Porque o problema é que o problema é Pois às vezes vai abaixo Você vai ficar igual Vai abaixo Vamos lá comprar Quer dizer, vamos dar de casa Vamos dar de casa Estamos a tratar disso Estamos a tratar disso Toma um comprimido 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 Você está muito pesada Não diga que está enxada Não há roupa que lhe sirva Não há cinta que lhe falha Já perdeu de toda a linha Está a tempo de voltar É o milagre da medicina É o abanço da aspirina Tome e fique com o dia Vai ficar muito elegante Isto é melhor que o porgar Você vai emagrecer Cuidado não abusar Se isso acontecer Tome então a gente engordar Cuidado não abusar Não para de controlar Toma um comprimido Toma um comprimido Toma um comprimido O que se passa Toma um comprimido Toma um comprimido Toma um comprimido O que se passa Eu sei que é no cima Isto e aquilo Esquece-se o que bem que passa Eu sei que é no cima Isto e aquilo Esquece-se o que bem que passa Já estão acorrentado A sombra que tens ao teu lado Não consegues apagar As marcas desse passado Que nem vai sem recusar Tu és a mistura da drogaria E tens a cura para mais um dia Descobar reis do fundo Ficas acima de tudo Não sentes nada do mundo Do mundo que tu não quer Cuidado não abusar Mas diz a conhecer Vai-se o atribar Mas se tu queres escapar O que tu queres estar O que tu queres ao meuренado Toma um comprimido Toma um comprimido Toma um comprimido O que se passa Toma um comprimido Toma um comprimido Toma um comprimido O que se passa Eu sei que é no cima Estamos de volta ao Gato Comeu-te a Língua. E já vou referir-me à música que acabamos de ouvir. Antes quero só dizer que o invitado desta noite, já está no estúdio com os outros, aqui, é moreno, é encantador, sim. É actor, não é Victor. Cine, teatro, televisão, muito completo. Isto é importante. É português. De quem estou falando? Afonso Lagarto! Aplausos, Victor. Estamos aqui imensas pessoas. Imensas pessoas. Imensas pessoas. Podes continuar se quiseres. Bem-vindo, Afonso. Muito obrigado. Obrigada por teres aceito o convite para estares aqui connosco a falar um bocadinho sobre o teu percurso. Sim, vamos a isso. Artístico, profissional. Acabámos de ouvir Toma Comprimido, na versão do Sérgio Praia, do filme Variações, que foi um filme que tu integraste também. Já vamos falar, toda a gente quer saber como é que tudo começou, o bichinho, essas coisas todas. Mas eu quero começar, já que ouvimos esta canção, quero começar por aí e perguntar-te como foi a experiência. Para ti, que também, para além de seres ator, também és guitarrista. Então, claro que o universo musical está muito presente. Como é que foi a experiência de gravar? Ainda para mais, é o primeiro filme do João. A primeira longa-metragem, não é? Sim. Portanto, não é o primeiro filme, mas é a primeira longa-metragem. E um filme que custou muitos anos a chegar a ver aqui. Fala-nos um bocadinho dessa experiência. Sim, claro, claro. Com todo gosto. Foi, primeiro, olá a todos, outra vez. Todos que estão aí a ver-nos. Foi uma experiência ótima. Para mim é sempre ótimo fazer cinema. É sempre daquelas coisas que eu acho que mais gosto de fazer dentro da profissão. Tendo em conta que nós cá em Portugal fazemos um bocadinho de tudo, não é? Não há muito espaço para ser só um ator de uma coisa ou de outra, não é? Faço televisão, faço novela. Mas cinema é aquela coisa que dá gosto, porque é um trabalho muito mais dedicado, muito mais focado. É uma coisa que dá para trabalhar a outro nível. Então é sempre bom para mim fazer cinema. E isto começou com um casting, porque eles procuravam atores músicos. E, pronto, conheci, entretanto, o João Maia. Eu fiz casting para um outro papel no filme, que acabei por não ficar. Acabei por ficar com este papel, com o papel do Carlos Barbosa, que era um amigo, barra roadie, barra manager, barra babysitter do Variações. Na última fase, já na última fase da vida dele e da carreira do Variações. Então foi um tipo que acompanhava a indigressão, acompanhou o final da doença dele. É um tipo que existiu mesmo, existe. Pronto. E então foi ótimo, porque era um papel que tinha algum contexto, tinha algum conteúdo, dava para ir pesquisar e para fazer algumas coisas engraçadas. E depois, sim, toda a ótica do filme girar à volta de um artista nosso, um artista do qual me orgulho, nos orgulhamos todos muito, não é? Que nos... Tu gostas, não é? Podias não gostar. Não, podia não gostar. Podia não gostar. Podia não gostar. Mas não, mas independentemente de gostar ou não de gostar, gosto, mas reconheço totalmente todo o mérito e tudo o que fez pela nossa arte, pela nossa cultura. E depois foi um filme que foi feito com toda esta vibe à volta, portanto o filme demorou muito tempo a ser posto em prática. Há 12 anos atrás que já o João Maia tinha tido esta ideia, andou a batalhar para fazer o filme, entre pedidos de subsídios e tal, não é? Acabaram por fazer uma peça de teatro, já com o Sérgio Praia, já há muitos anos atrás, e meio para iniciar o processo, e depois o filme ficou meio embargado. O João também não vivia cá, vivia no Reino Unido. Entretanto, pronto, o filme finalmente... Ficou em stand-by, sim. Ficou em stand-by, mas pronto, entretanto, eu acho que o tempo em montes de coisas acaba por ser bom, porque vai aprimorando, e se calhar não teríamos tido um filme tão coeso, tão forte, tão consolidado, se não tivesse passado tanto tempo e a ideia não tivesse passado por tantas fases. Mas pronto, eu também, e sei por aquilo que falei com o João, mas eu entrei no processo só agora, só agora, quer dizer, já foi feita em 2019, em 2018. E pronto, e foi um orgulho enorme poder fazer parte deste projeto, e a equipa toda era fantástica, são aquelas pessoas que eu já trabalhei várias vezes noutros projetos, portanto, para além do João Maia, toda a equipa de produção... Já conhecias. Já conhecia, já tinha à vontade com eles, já tinha trabalhado, admiro imenso o trabalho deles, o André Sankowski, que é o diretor de fotografia, é um dos melhores que andam aí agora, faz tudo e faz bem. E para além de tudo isso, são pessoas muito divertidas, que gostam muito do que fazem, e então foi ótimo, foi um bombom fazer este filme. Fomos para Braga, tivemos a passear nos sítios onde o Variações viveu e cresceu, e então conhecemos pessoas que o conheceram. Tudo isso foi muito... Foi uma aventura. Tudo isso foi muito bonito. E depois o Sérgio Praia, não é, que fez aquele trabalho... O Sérgio Praia, não só, vou começar por ele, porque ele fez aquele trabalho inacreditável de encarnação daquela pessoa, ele puxou mesmo variações até ele. Para além de ser parecido fisicamente, ele conseguiu mesmo captar a essência do António. Eu acho, eu não o conheci, mas pelo que toda a gente diz e pelo que se vê dele. E então, nesse sentido, aquilo foi quase uma coisa meio mágica, sabe? Criou-se ali um ambiente na rodagem de... Sentia, mas mesmo que havia uma energia presente, provavelmente do próprio Variações. Do próprio Variações. E isso contamina imensa a energia de toda a gente que participa no projeto. Havia cenas que nós... Houve cenas que nós assistíamos. A cena final do filme, não quero spoiler-se, caso alguém não viu, mas... É muito intensa, em termos de emoção. E então, eu estava a ver, atrás da regi, e estava a equipa inteira a chorar, boba, e arranho de take. A sério? Ainda não tinha cortado, aquilo é uma cena longa, e eu entrava na cena e depois saio. E quando saio, vou para trás da regi e ver o que é que eles estão a fazer. E estava tudo a chorar, boba, e arranho com aquilo. E é esse, esse é um bocado o resumo do filme. E depois, não posso também não falar do filme sem falar de deixar uma nota também para o Filipe Duarte. e para a interpretação maravilhosa que ele fez. E para o profissional e colega tão generoso que ele era, e que sempre foi, em todas as vezes que eu concluí com ele, a trabalhar, e não só a trabalhar. E a presença dele neste filme e a importância dele neste filme foi determinante para o resultado final. O papel que ele fez era incrível, e não só isso, é o profissional que ele era. Ele era um ator muito generoso e muito dedicado ao trabalho. Então, essa cena, por exemplo, eu lembro-me que aquilo era uma cena que ouvia-se uma música da Amália, e eles estão a ouvir uma música da Amália. E ele, momentos antes de filmarmos a cena, ele pediu um momento a toda a equipa, e pediu uns minutos de silêncio, e pôs a música da Amália a tocar numa coluna que ele tinha, e então tivemos todos só a incorporar a música. Estas coisas faziam dele... Faz diferença. Um ator inacreditável e um colega muito generoso e muito prestável, muito... E foi um papel incrível, sem dúvida. Quer dizer, eu como espectadora achei brilhante. O Sérgio Praia também, mas há qualquer coisa ali na personagem dele que... E foi um, pronto, foi aqui um legado, foi um... E que fica e vai ficar. E foi um que ele nos deixou também. Já usei esta palavra duas vezes hoje. Estou com pouca imaginação. Não faz mal. Não faz mal. Mas não queria deixar de falar dele e de deixar uma nota aqui, de dizer que eu adoro e que, pronto, é uma tragédia terrível o que aconteceu este ano com ele. E, enfim... Mas deixa um lugar especial. Deixa um lugar especial e vai ficar... Vai viver para sempre nos trabalhos que ele nos deixou, que são todos maravilhosos. Sem dúvida, sim. E, pronto, enfim... É isto. Isto é o resumo... Então, o resumo desta experiência. Foi muito emocional também, já percebi. Foi muito, foi muito. Ou seja, por mais que tenha sido um papel pequenino que eu fiz, isso não tem importância nenhuma aqui, porque senti-me completamente parte da família. Não, deste filme, desculpe-me se está a interromper, mas uma coisa que eu senti, acho que é um mérito de todos, é que até os papéis mais pequenos eram memoráveis de alguma forma. Parecia que toda a gente contava. Tudo contava. O filme está tão bem feito que a nossa atenção tudo conta. Tudo... Sim, foi feito com muito amor. Eu acho que essa é a fórmula vencedora em qualquer trabalho artístico e criativo. Ah, sim. Foi feito com muito amor de todos os departamentos e é bonito ver isso recompensado de alguma forma nos prémios que houve agora, os prémios de Sofia, os prémios de cinema. Foi premiado imenso, o Variações foi bastante premiado. Ou seja, desde o guarda-roupa até a make-up, até a isso tudo, foi reconhecido o trabalho e foi bem reconhecido, porque efetivamente toda a gente se dedicou muito, muito, muito a este filme de coração. Não foi uma coisa nem por mérito, nem por dinheiro, foi mesmo por coração. Foi um projeto especial. E eu orgulho-me de fazer parte de projetos especiais, então, sem dúvida. Isso é bom. É muito bom. Para quem não o haia mirado, vou dizer que a película se chama Variações, em português, mas podem pesquisar que vão encontrar uma película mágica, especial, emocional, e não se vão arrepender. Não. Isto para dizer... Ai, já estou a perder até aqui. Ficaste nervosa. Fiquei nervosa. Fiquei nervosa. Meu Deus. Olha, já agora vou aproveitar estes nervos, que é algo que também me causa nervos, mas é noutro sentido. E vou aproveitar, deixa também, porque o filme também tomou algum tempo a ser feito, como tu disseste. Se tu fosse sobre variações, que comprimida é que tu receitarias à cultura neste momento? Seu assim, agora. Eu conheço mal os medicamentos, porque eu não sou muito de tomar medicamentos. speed, ansiolíticos, achas que um drink resolve a coisa? Um drink resolve sempre, um drink resolve sempre, nem que seja para fazer uma pausa e pensar noutras coisas, que é o que a cultura portuguesa não precisa neste momento. É mesmo de um comprimido para ver se se arrebita. Sim, talvez um brufenezinho para ver se passa a inflamação que estamos a viver há muito tempo. Ou seja, você tem uma, para quem não está ouvindo em Espanha, você tem uma opinião informada sobre o sector artístico em Portugal? Ou você acha que as pessoas são um pouco como a mafia? É melhor não falar disso? É que dá medo. Te disparam! Não te disparam! Não, não me dá medo de falar de as coisas como são, mas é que nós, ao contrário, ao revés, penso que de Espanha um pouco, temos um mercado muito, muito pequeno. Então, é que toda a gente se conhece, toda a gente trabalha uns com os outros e amigos com amigos e tudo. Então, me parece que a falta de investimento é como uma coisa casera, sabe? Ah, sim, a cultura, o teatro, ah, sim, fazem umas coisas para entretener... Para entretener os outros, os que têm trabalhos de verdade. De verdade. E, bom, não é isso de tudo o que penso em termos de cultura e do que é o arte para um país. Porque, obviamente, sem arte não há história, não há nada, sem cultura não há história de um país. Não há liberdade, eu posso dizer mais, não há liberdade. Não há nada, porque se vai saber, toda a história não se contava através da arte que queda, ou seja, dos quadros, da pintura, de tudo. Sim, tudo. O cinema, o teatro, tudo nos faz avançar, nos faz pensar sobre... sobre o que estamos fazendo aqui e o que vamos fazer no futuro. Ou seja, é tão importante quanto a ciência ou quanto... A política, quanto... Sobretudo a política. Sobretudo a política. Então, tem que mudar um pouco a forma de pensar e investir na cultura. É urgente. É muito importante, sim, é urgente. Não só para nós que somos trabalhadores de cultura e que é a nossa ocupação, nosso ganha-pão, mas para toda a gente de um país, do mundo, sabe? Toda a gente tem direito a ter cultura e não é para entretener-los. É para avançar, é para pensar, é para crescer. Bom, acho que sim, para quem... Não ofendi ninguém, nem... Não, também foi em espanhol, ajuda, não é? Pronto, nós estamos, para quem não sabe, nós estamos neste momento, felizmente, muito contentes porque o programa adquiriu uma dimensão um bocadinho maior. Portanto, estamos a emitir em Portugal e em Espanha, como já dissemos no início, mas eu volto a relembrar para quem só começou a acompanhar agora e nos apanhou aqui a falar espanhol, essencialmente. De repente somos malucos, estamos a falar espanhol. Portanto, exatamente, não estamos malucos, o programa tem uma dimensão bilingue porque está a ser emitido em Portugal e em Madrid, na rádio a bordo, mas claro, sempre aqui na casa da Rádio Movimento, a nossa casa de eleição, obviamente. E, portanto, temos o nosso público aqui para aplaudir. Pronto, para aplaudir sempre. Vou andar um bocadinho para trás agora e perguntar-te como é que tu começaste. Tudo bem que as pessoas acham que tu és filho do João Lagarde, portanto, há provavelmente é um grande ator também, mas às vezes isso não quer dizer nada. O teu percurso foi um bocadinho porque o teu pai já era ator ou porque ele pensou, já sou ator, não é preciso mais atores, estavas na revolta e, ah, vou ser ator também. Não? Não. Pelo contrário, o meu pai sempre insistiu muito para eu não ser ator. Não, não insistiu, mas sempre me alertou um bocadinho para as dificuldades que ele passou. E, pá, apesar de terem sido épocas bem diferentes, a época em que ele começou, para o melhor e para o pior, havia menos coisas, mas depois era um bocadinho mais reconhecido, era diferente. Não interessa. Mas, sim, foi totalmente influenciado, sim. Não 100%, claro, porque o meu irmão nunca seguiu, nem nunca quis seguir isto e pronto, enfim. Mas eu interessei-me, desde miúdo que me interessei. Interessei-me pelo trabalho dele, ou seja, seguia o trabalho dele e não só pelo trabalho efetivo, mas porque ia muitas vezes com ele para o teatro, então ele tinha espetáculo e eu, em vez de ficar em casa, eu ia com ele para o teatro à noite, ou ia com ele para as filmagens assistir ou o que fosse e gostava de ir, não era uma coisa que era porque ele não tinha com quem me deixar ou qualquer coisa do género. Exatamente, é o que eu queria. Por gosto. E tenho memórias inacreditáveis de todas essas experiências, então, sei lá, lembro-me de ele estar a fazer uma peça no teatro aberto, há muitos anos atrás eu tinha, tipo, eu era miúdo, eu tinha oito anos, talvez menos, para me lembrar, devia ter por aí. E era no teatro aberto, na Praça de Espanha, e eu ficava no camarim, enquanto ele estava em cena. Em cámaras ou não? Claro, e às vezes ia para o ponto, havia ponto ainda na altura, então eu ficava ao lado da senhora que fazia o ponto a ver o espetáculo do buraquinho do ponto, a seguir o texto, outras vezes ia para a regi, outras vezes ficava no camarim e ele vinha trocar de roupa e conversávamos e ele saía outra vez para a cena, enfim, uma data de histórias e mesmo nas filmagens também, assisti muitas vezes às filmagens. À rodagem também de... E comecei-me a interessar, comecei-me a interessar muito por aquilo, talvez mais pelos bastidores e pela coisa do que, porque não tinha bem noção do que é que era, o que é que envolvia, o que é que seria, não é? Entretanto, depois fui tirar um curso e fui aprender, porque na altura eu pensava, pá, que giro isto, é muito giro, é muito divertido. Tenho que dar beijinhos na boca a umas atrizes bonitas, uau, altamente. Tenho que fazer, fingir que sou outra pessoa, tenho que fazer coisas, sei quem, era toda a minha ideia naquela altura do que era isto e depois muitos colegas do meu pai diziam, não é, pá, não faças isto, estás a pensar nisso, faças isto, vais andar à rasca a vida toda, nunca vais ter estabilidade, vais andar sempre num lugar meio sem saber se tens, se não tens, não trabalho muito... Repensa, repensa, diziam eles. Sim, e muitas coisas é um trabalho muito ingrato ou muito frustrante, porque para além de mexer muito com o nosso ego e com as nossas emoções pessoais, portanto é uma coisa que o teu corpo, a tua voz, tu és o teu instrumento de trabalho, portanto não é uma coisa técnica, é uma coisa que depende inteiramente da pessoa que tu és e das tuas características, então mexes muito e para além disso trabalhas com emoções, tens que aprender a gerir as emoções e saber como é que puxas esta ou outra emoção e como é que fazes, não é? E então é um trabalho que exige muito de conhecimento pessoal e não sei o quê, portanto acho que é fundamental fazer formação. E uma disponibilidade também, tu recomendas, quer dizer, a tua formação foi no Conservatório de Teatro, na Escola Superior de Teatro e Cinema. Sim, e antes fiz o curso da ACT também na altura, em 2004, foi a primeira, porque eu tentei entrar no Conservatório assim que acabei o secundário, fiz o secundário normal. Agora, porque na altura também ainda não tinha bem decidido o que queria, porque há muitos cursos que equivalem ao secundário e que são cursos já profissionais virados já para o teatro e são bons e é fixe porque acabas por ganhar mais tempo. Aqueles três anos que eu fiz décimo, décimo segundo, décimo primeiro, décimo segundo, podia estar a fazer já mais indicado para o teatro. Enfim, acabei o secundário e fui tentar entrar no Conservatório e não entrei no primeiro ano, disse, era onde me faltava experiência pessoal. É normal. E eu acho fixe, eu acho que é importante isso porque realmente, pá, precisas de te conhecer, precisas de saber que é aquilo que tu queres, precisas de te interessar pelo teatro. Não é só dizer, eu quero ser ator, como há uma data de muse, hoje em dia... Quero ser ator. Quero ser ator porquê? Quero ser ator por muitas razões. Porque quero ser famoso, porque quero que as pessoas me conheçam, porque quero ser rico. Lamento, mas isso... Não é em Portugal. Isso não é muito comum. Não é por aí. Mas há quem pensa ainda. E então é importante que, antes de tomares essa decisão, saibas bem porquê que queres ser. E a escola faz-te esse trabalho, porque a escola vai-te pôr à prova, a escola vai-te dar ferramentas, vai-te fazer com que tu te conheças. Portanto, eu acho até que toda a gente, independentemente de querer ou não ser ator, devia ter alguma aproximação a uma formação de teatro. Um workshop, uma semana, umas aulas de expressão dramática. É muito importante porque faz-te olhar para ti, faz-te conhecer-te, o teu corpo, os teus limites, etc. Exploderar um bocadinho quem é que eu sou. E isso é uma ferramenta muito importante para qualquer pessoa. Para a vida, até. Sim. E para se quiseres ser ator, sobretudo. E se quiseres ser ator, claro, sem dúvida. Porque há muita gente que não passa por essa experiência e não faz formação, vão diretamente para a televisão, têm talento, são bons, nada discutível. Eu não acho que um curso te torne melhor ou pior ator, se o tivesse feito ou não, porque há atores geniais que nunca tiveram formação. O que eu acho que a formação faz e é muito importante é que te guia, meio que te dá... Límite, muitas vezes, também. Líma-te, mostra-te coisas que tu não sabes à partida, explica-te como é que funciona. E a zona de conforto, muitas vezes, isso também às vezes é importante. Sim, e puxa-te um bocado para a realidade, não é? Porque essas pessoas que vêm com a ideia de que isto é incrível e é super só glamour e etc. É mentira, é mentira, é mentira. E é mesmo importante que saibam que é mentira. E o que me disseram no primeiro ano do conservatório, muitas vezes, os professores foi, de vocês os 20, não se iludam, 5 vão conseguir ter uma carreira que vocês esperam ter. Os outros, se calhar não vão conseguir. Muitos vão ter que desistir e fazer outra coisa, muitos vão ter que fazer... Exatamente, sim. E tu ficas logo ali, ok? E logo, pés no chão. Isso, um bocadinho. Vamos trabalhar. Pés no chão, vamos jogar. O deslumbre não é muito bom nesta profissão. E eu, por acaso, pelo facto de ter tido um pai ator, acabei por ter esse deslumbre através dele antes de chegar à minha altura. Eu adorava quando eu ia com o meu pai a um restaurante e nos reconheciam e nos davam uma meda, porra, e fazia aquela coisa, sabes, de o senhor João Lagarto, o ator e tal. E eu gostava daquilo, mas rapidamente percebi que aquilo era só o que era. E então, quando chegou a minha altura de aparecer na televisão e não sei o que, esse deslumbre, já meio que não ligava muito, sim. E então acabei por estar num lugar um bocadinho fixe nesse início. Foi bom. Já me alonguei imenso em relação à pergunta que fizeste. Em termos musicais, já falámos também da tua ligação à música, como é que surgiu? Ou seja, sempre esteve presente também a música, desde cedo? Sim, desde cedo. Onde é que tu pensaste, ok, se calhar tenho mesmo jeito para tocar a guitarra, posso sair por aí? Sim, eu sempre fui muito musical também, desde miúdo, sempre curti imenso. A bateria era a minha cena. Eu, quando me doze, acho que o meu pai me comprou uma bateria que eu pedi, eu tinha uma bateria no sótão, estava a fazer barulho. Estava no sótão, acho que é engraçado, quase sempre o baterista era o sótão. No sótão, claro, é para não chatear tanto. Estava para não chatear tanto. E tive bandas assim a brincar em miúdo, sempre na bateria. Mas depois percebi, fui estudar a bateria e percebi que era mesmo complicado. E era difícil e requeria muito treino e muita prática. Mantive as minhas competências a nível de ritmo, mas entretanto a minha mãe tinha uma guitarra e ela já tinha tocado e eu peguei na guitarra e comecei a aprender a tocar a guitarra e tive aulas durante um ano e depois desisti. Assim que aprendi os primeiros acordes, os primeiros quatro acordes que dava para compor uma música. Dava para, pronto, já não quisesse saber mais das aulas. Já não queria saber de exerciciozinhos com os dedos e não sei do quê. Pronto, fiz os quatro acordes, aprendi a base e fui-me embora à minha vida. E depois passei estes anos todos, desde daí, 13 para aí foi quando eu tive aulas a aprender. Sozinho e com amigos e uns mostravam uma música que tinham aprendido e depois comecei a aprender a ler tablaturas e comecei a sacar e comecei a tocar guitarra. E comecei a tocar guitarra, comecei a cantar, comecei a ter repertóriozinhos de covers de guitarra e voz e tocar nos bares e tocar em umas festas e não sei o quê. E depois, entretanto, comecei a ter umas bandas. Tive uma banda de reggae. De reggae? Reggae e ska, sim. chamada Quaisquitir, que era uma banda ali na altura, sei lá, 2007, 8, 9, já há uns anos, com uns amigos, ensaiávamos numa garagem, clássico. O clássico, sim. Mas correu muito a bem, tocámos em festivais de verão pelo país todo, tocámos no Somal Summerfest, tocámos no Sudoeste, tocámos no Coliseu, foi muito a fixe. Isto estabeleceu ali a base e, entretanto, mais recentemente tive outro projeto musical chamado Breast Wires Orchestra. E eu vou lá nisso, mas já falaste, ótimo. Sim, uma coisa, nem te deixo fazer perguntas. Não, 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 ótimo, fala, nós queremos ouvir-te. Podem-se ir embora, é isso. Podem-se ir embora, é isso. Estou aqui sozinha. Eu pergunto e respondo a mim próprio. Entretanto, tive esse outro projeto, que foi um projeto um bocadinho mais sério, mais profissional, não tão de miúdos a brincar à música, mas também foi uma coisa super natural. Foi uma maturidade. Sim, sim, e foi uma coisa super natural, surgiu também, sim, umas brincadeiras que fazíamos todos juntos, éramos mesmo um grupo de amigos, tocávamos todos juntos e depois, de repente, começou a crescer para se tornar uma coisa séria. Mais autores, mais autores na banda ou não? Houve, chegou a haver o Tomás Alves, o Tomás Alves chegou a fazer... É que eu pesquisei qualquer coisa, havia assim umas fotografias e pensava, mas está aqui... Era o Tomás, o Tomás chegou a fazer parte, gravou ainda umas coisas com o acordeão e não sei o quê, mas ele depois tinha uma vida na altura muito ocupada e não conseguiu... Era complicado conciliar. Não ficou conosco, mas a banda durou uns anos, agora está outra vez meio parada, mas temos dois álbuns, temos dois álbuns no Spotify, mesmo para os nossos amigos que querem ouvir e ouvir o ouvir o Breast Wires Orchestra, este projeto. Sim, ele também é músico, como dissemos... Ai, estou a... A falar portuñol, como pode ser, não pode ser! Mas sim, Breast Wires Orchestra, e é um projeto que tenho um imenso orgulho, porque é muito bonita a música e, bom, é um projeto que nos uniu um monte, éramos uma família, éramos um grupo de amigos que se divertiam muito tocando por todo o país e estivemos em uma família. Uu! Sim, sim, estivemos em Cáceres... Em Cáceres. Em Cáceres, sim. Em Cáceres. Em Cáceres, sim. Em Teatro, em Teatro de Cáceres. Sim, sim, sim. Deve ser, não estou segura, mas acho que sim. Sim, sim, sim. Em Teatro, em um festival Nomad, que é um festival que se passa em Cáceres e... E, bom, foi... Mas se... Invitar aí. Sim, bom. Sim, bom. Claro. Pode ser, não. Sim, sim, sim. Busquem em Spotify, que temos dois álbums em Spotify, de originais. Vamos a perguntar outra coisa que eu queria saber. Em tua carreira teatral, has trabalhado com o teu pai, mas não só, com muitos mais artistas. Ana Lacerda, Gonçalo Waddington, Pedro Mechia, os artistas unidos, ou os artistas unidos. Eu sempre quis dizer isto. Em espanhol. De todos os shows, qual foi... Não sei a pergunta, mas qual preferiste? De todos, de todos, de todos. Como? Ninguém está a ouvir em português. Que é que não me acuerdo de todos. Ou seja... Ou seja... Um... Um... Um que... Um... 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 E, bom, isso foi, sem dúvida, um espetáculo que me marcou muito. E, a ver, o que mais? E o último espetáculo que fiz com os artistas unidos também, que se chamava Aliens, um espetáculo muito intimista e muito bonito, americano, assim. Que fazia em Aliens? Que personagem? Éramos três chicos. Sim? Bom, éramos três chicos, que se encontravam na parte de atrás de um café, ou seja, sós, ninguém estava lá. E, bom, falavam sobre o futuro, falavam sobre filosofia, e se tomavam um chá de setas, mas de setas alucinogênicas, de cobrado. Sim. Bom, e era um espetáculo que tínhamos todos, os três, uma liberdade muito grande para nos divertirmos, porque eu ficava em cena todo o espetáculo. Eu saía por cinco minutos e volvía a entrar. Então, eu estava sempre jogando, sempre. Todos os dias estávamos jogando e todos os dias saíam coisas diferentes. E, bom, em uma sala, no Teatro dos Artistas Unidos, é uma sala pequena, e que te permite ter uma intimidade muito grande com o público. Então, isso era muito especial. Por isso, me encanta ser teatro. Voltamos ao português. Para perguntar-te agora o contrário. Qual foi o espetáculo que me gostaste de fazer? Uf, ninguém quer responder, mas pronto. Se quiser, responde a espanhol. Não sei, porque, na verdade, eu acho que dentro do meu percurso, todos os espetáculos tiveram a sua função. Eu consigo mesmo ter uma noção clara da evolução que fui fazendo. Então, houve espetáculos que eu, se calhar, era muito verdinho ainda, muito novo, e não estava preparado para aquilo, mas que foram ótimos por esse lado, porque foram uma grande aprendizagem para mim, mas que, se calhar, não correram tão bem do ponto de vista artístico. Da instituição, porque, se calhar, uma maturidade diferente. Sim, uma maturidade diferente, uma experiência diferente, mas que foram uma grande aprendizagem, trabalhar com várias pessoas diferentes. Sei lá, falaste a bocado do Gonçalo Waddington. Isso foi numa altura da minha vida muito, muito, muito novo. Foi as primeiras coisas mesmo que eu fiz. Era uma peça radiofónica do Samuel Beckett, em que o meu pai também entrava, e em que eu participei de uma forma muito pontual, mas que causava aqueles nervos do início e era angustiante estar ali, mas, ao mesmo tempo, era ótimo e foi uma aprendizagem muito boa para mim. Apesar de, se calhar, hoje em dia, se fosse ver como é que aquilo foi, tinha tipo... Ai, se todos nós que olhamos para trás... Temos os nossos momentos, não é? Claro, temos todos os nossos tesourinhos, mas eu considero que todos eles foram super importantes, de alguma forma, para chegar ao lugar onde estou agora. Obviamente. Não que não tenha não gostado, ou que haja algum que eu não tenha gostado. Sim, houve experiências menos positivas, mas que, mais uma vez, considero que essas experiências menos positivas, até, mais do que as que correm super bem, são aquelas que contribuem mais para tu cresceres e para aprenderes. Então, mesmo os espetáculos que eu não gostei tanto de fazer, seja pelo que for, foram espetáculos que contribuíram muito para eu chegar onde estou e para ser a pessoa que sou. Portanto, agradeço por todos. Não há nenhum que eu acho que preferia não ter feito. Já vamos voltar a mais perguntas... Estetas. Mas antes vamos ouvir uma musiquinha. Tricky. Onde há musiquita? Venga. Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento A tempo Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho E lembrei de um tempo Porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro Desculpa pra um abraço ou um consolo Hoje eu acordei com medo Mas não chorei Nem reclamei abrigo Do escuro eu via o infinito sem presente Passado ou futuro Sentia um abraço forte Já não era medo Era uma coisa sua que ficou em mim De repente a gente vê que perdeu ou está Perdendo alguma coisa Morna e ingênua Morna e ingênua Que vai ficando no caminho Que é escuro e frio Mas também bonito Porque é iluminado Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento A tempo Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho E lembrei de um tempo Porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro E o medo era motivo de choro Desculpa pra um abraço ou um consolo Hoje eu acordei com medo Mas não chorei Nem reclamei abrigo Do escuro eu via o infinito sem presente Passado ou futuro Passado ou futuro Sentia um abraço forte Já não era medo Era uma coisa sua que ficou em mim Que não tem fim De repente a gente vê que perdeu ou está Perdendo alguma coisa Morna e ingênua Que vai ficando no caminho Que é escuro e frio Mas também bonito Porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu Há minutos atrás Que vai ficando no caminho Estamos de vuelta Continuamos à conversa com o ator e músico Afonso Lagarto E agora eu vou fazer aqui um desafiozinho Eu tenho uma panóplia de perguntas Até vou aqui pegar nos cartões Porque estas aqui eu tenho que ser fiel Ser fiel a própria de perguntas A partir do teu currículo Não sei se isto faz algum sentido Mas pronto já vais perceber Mas isto é assim Tens de responder rápido Não podes pensar Então eu pergunto E tens por exemplo 5 segundos para responder É tipo um teste Sim, é tipo um piso Para testar a minha Exatamente Então vamos à primeira Que tipo de evento Poderia Poner-te o mundo Patas arriba Que tipo de quê? Evento Sim Ou seja, que tipo de evento Viraria o teu mundo ao contrário Ah, que linda Ah, que linda Ui, está a contatar É o meu próprio casamento Ok, ok Que és una dulce tentación para ti? Açúcar Açúcar, ok Um bocado básica Uma dulce tentación Se tivesses que escolher Giro ou falido? Giro, falido não Claro Falido não Não, falido não Se pudesses atribuir o epíteto Coração de ouro A quem atribuirias? A minha mãezinha Que é um coração de ouro Pensei que eu ias responder essa Achei mesmo que ias responder A minha mãezinha Exatamente Podia não ser Não, é bom sinal É bom sinal Sedução é sinónimo de Sedução é sinónimo de Coragem Para mim Coragem Ah, porque eu nunca fui muito sedutora Então era tipo Preciso me memorizar Coragem Preciso Coragem para Ok, ok, ok Qual é o segredo do perdão para ti? O segredo do perdão? Não há nenhum segredo no perdão É pá O que é É aceitar Eu perdoo, eu perdoo tudo Eu perdoo, eu perdoo tudo Acabo por perdoar, sim O que te deixa louco no amor? Companheirismo e... Tem de ser rápido, há 5 segundos Companheirismo Companheirismo Qual é para ti o maior mistério de Lisboa? Adoro Onde viver Em que sítio viver Estou struggling com isso Struggling Com onde vais viver O que te põe uma camada de nervos? Trânsito O trânsito Ok Hás tenido 3 mujeres Há tenido 3 mujeres Si, ha tenido más Pero sí 3 A pergunta é só É só se Foi 3 A pergunta tem de ser No currículo Sim, sim, sim O que tens a dizer Sobre a vida privada De Salazar Nada Nada Vamos ouvir outra musiquinha Vamos Que por acaso se intitula Amália Com a nao Síris Com a nao Síris Tu sabes que a saudade Bate forte Bate bem Mais forte Que a sorte Tu sabes que a saudade Nos beijos com a morte Sabes que a saudade Nos beijos com a morte Amália, pega em mim Leva-me a dançar Sabes que eu só danço A saudade acabar Amália, pega em mim Leva-me para o mar Sabes que eu só morro Quando não te vi chorar Tu sabes que a saudade Bate forte Bate bem Mais forte Que a sorte Tu sabes que a saudade Nos beijos com a morte Sabes que a saudade Nos beijos com a morte Amália, pega em mim Leva-me a dançar Sabes que eu só danço Quando a saudade acabar Amália, pega em mim Leva-me para o mar Sabes que eu só morro Quando não te vi chorar Tu sabes que a saudade Nos beijos com a morte Sabes que a saudade Nos beijos com a morte Estamos de volta ao Gato Comeu-te a Língua O melhor programa da Rádio Movimento Desculpem lá Eu adoro os meus colegas É só para atiçar um bocadinho Nós gostamos de Criar aqui Irreverências Competição Competição saudável Nós gostamos Nós gostamos Nós gostamos Você gosta de ler? Sim? Sim, sim Sim Não tanto como Como deveria Sim, mas sim Qual é o teu livro preferido? Você? Não tenho um livro preferido Eu acho que Mas eu gosto muito ler teatro Ou seja, é muito diferente De quando lês teatro para hacerlo Ou seja, quando vais a fazer esta peça Este espetáculo Que vais a ler o guion para trabalhar Mas eu gosto de ler Sem ser para fazer E muitas vezes Incluso ler com outros actores Só por si Porque si Só por diversão E me gosto porque Também aprendes muito Sobre o que estamos fazendo E porque descobres As coisas que podes fazer Um dia Também, sim Sim Então sim Me dá muito Me gusta muito ler teatro E tenho um Sim, e lese um Um livro Uma pieza Uma pieza Um argumento Sim, elejo um Noises Off Noises Off By Michael Frein Michael Frein É um autor Increíble De comedia Sobre todo De pequenos Sketch Cómicos Que faz um monte Então É uma boa leitura Porque Me dá Muitas opções Quando tenho que fazer Um monólogo Para uma prova Para um casting Então Sempre recordo A Michael Frein Mas Noises Off É uma pieza Increíble E foi feita O ano passado Aqui em Portugal Se chamava Pior Comedia Sempre Sim E é a mesma Mas no original Se chama Noises Off E é É muito divertido E quando a lees Quantas vezes a lees Mais coisas descobres E mais te aproprias De a história Do texto Sim Então sim Me encanta Te encanta Comedia Estábamos falando De isso Agora Durante a musiquita Sim Me encanta Porque Eu sei que Principalmente Em Madrid Sim Comedia É uma coisa Que as pessoas Gostam muito Sim Eu estou aqui Deixando o abraço Todo ser de água Para ir para Madrid E trabalhar Sim Claro A comedia É muito importante Porque te faz rir E porque te faz Olvidar De os problemas E porque te faz Pasar um bom momento E Mas é muito sencillo É muito difícil De fazer bem Porque Te exige tempos e um trabalho muito, muito simples. Mas eu acho que é mais fácil para mim trabalhar sobre o ridículo, trabalhar sobre a risa, do que o drama. Mas eu também gostei. E é uma coisa que pode mudar ao longo da carreira. Então, sim. Mas sim, tenho feito muita comedia. Me encanta. Que conselho para os portugueses, para os artistas portugueses que estão agora a começar, obviamente também pode ser para os artistas madrilenos e espanhóis, mas estamos aqui ao foco em Portugal. Principalmente os jovens, que conselho é que tu darias para quem está agora a arrancar na carreira artística? Como tu disseste, é importante também ter os pés assentos na terra. Mas que conselhos mais para além desse tu darias para alguém que está a começar agora? O conselho que eu dou sempre, ainda no outro dia, estava na praia no verão e houve um rapaz que veio ter comigo e que me reconheceu da televisão e disse, olha, eu gostava de ser ator e estou a começar. Foi em Faro, e ele é de Faro, de Olhão. E ele disse o que é que eu devia fazer, porque já já tentei e já fiz algumas figurações, já não sei o quê e tal. E eu digo-lhe sempre, disse o mesmo que lhe digo, que é, primeiro, essa cena de dois pés assentos na terra, ou essa coisa define mais ou menos porquê que tu queres ser ator. Se queres ser ator por causa das coisas mais superficiais, repensa um bocadinho, porque não vais ter muita sorte. Mas se quiseres mesmo ser, então primeiro que tudo, vai ao teatro. Vai muito ao teatro. Interessa-te por isso. Participa nesse mundo porque vais conhecer outras pessoas como tu que também querem ser atores e que também estão ali para começar. Isso é bom, porque, pronto, miúdos da mesma idade estão no teatro, a ver teatro e que te vão... Sem implicar-te de ansias, quase. Exato. E tens mesmo que te implicar nesse mundo. Não podes achar que é chegar aqui e fazer televisão, fazer uma novela e tal. Não. Tens mesmo que estar ali. Estar presente. E depois a formação. É o que eu digo a toda a gente. Procura um curso. Procura um sítio onde tu possas começar. Dentro das tuas possibilidades, há vários cursos pequenos, há vários workshops. Há várias pessoas a dar aulas de teatro no país inteiro. Não é só em Lisboa. Não precisas de vir logo para Lisboa a correr, porque é em Lisboa que acontece tudo. Sim, é importante porque muita gente... Sim. Eu conheço muita gente que viaja e vem para Lisboa e peça em Lisboa. Sim, tem que ir para Lisboa porque as televisões trabalham em Lisboa, porque só há novelas em Lisboa, não sei o quê. Não. Há muitos teatros pelo país todo. Há muita gente a fazer trabalho muito bom. E pronto. Sim, evidentemente, se quiseres fazer televisão e se algum dia caminhar a carreira de um jovem ator para aí, tens que vir para Lisboa ou tens que estar por aqui, ou no Porto. Também se fazem coisas no Porto, mas sobretudo nestes dois locais. No resto do país existem teatros, existem muitos teatros e bons teatros com bons programadores e com bons encenadores a trabalhar lá. Portanto, eu acho que é sempre um bom ponto de partida se vives em Farce, se vives em Castelo Branco, se vives em Viseu. Recorre ao teu teatro local, vai lá, vê os espetáculos que lá vão, fala com as pessoas que estão lá. Interessa-te. Procura um curso na tua área, na tua zona, nem que seja na escola, nem que seja o que for, não é? Também há pessoas boas. E depois, se for realmente isso que tu gostas e que queres, segue. Vai para o conservatório, vai tirar um curso um bocadinho mais sério, vai te envolver de outra maneira, mas acho que o ponto de partida tem que ser sempre o teatro, tem que ser sempre... É a base. A base. A base, era a sua base, sim. Porque se vais entrar diretamente para um casting dos morangos com açúcar ou de uma novela, pode ser que tenhas sorte e que te peguem e que começas uma carreira assim, mas vai-te sempre faltar um bocadinho da base e vais ter que sempre voltar algum dia atrás, porque mesmo que tenhas muito talento, mesmo que sejas muito bom e que não precisas de aprender nada na escola, há coisas que vais aprender que te vão fazer-te muita falta, nomeadamente como lidar com a frustração, por exemplo, de passares três meses sem ter trabalho e depois de ter estado quatro meses a trabalhar em altas, a fazer tudo, de repente te chegam três meses e não tens nada e há muita gente que bate mal por causa disso e que vai... É difícil de gerir. É difícil de gerir. E a escola prepara-te para isso, etc. Portanto, o meu conselho é primeiro pensem bem se querem ser atores mesmo. Pensem bem nisso! Testem, façam, experimentem, vão ver e tal. E depois, se quiserem, percorram um caminho lento, difícil, mas construam a coisa passo a passo. Porque os fenómenos estão depressa. Chegas lá acima, fazes uma novela, estás pumba, pumba, pumba. Se não tiveres as bases, se não fores bom, isto é como o mar. É o que se diz muito. O meu pai dizia muito isto. Ser ator, ser artista, mas ser ator é como o mar. Tudo que é porcaria, vai fora. Fica na praia. Percebes? Devolve à praia. Portanto, se não fores bom, vais perceber, entretanto, só se não fores bom, não. Porque não tem a ver só com isso, mas se não for isto, vais perceber. Portanto, vai, não desistam, porque é difícil e vai haver muitos momentos difíceis. De desespero, provavelmente, mas persistirem, porque, claro. Sim, já, já. Vou lançar, temos mesmo na reta final do programa, portanto, eu vou lançar no último desafio. Este já é mais misterioso, já não sou eu que escolhe as perguntas. Não sei nada do que está ali. Portanto, quem nos acompanha sabe qual é que é o desafio, porque é o jogo das perguntas. Indiscreta. Ora bem, vou explicar como é que nós vamos jogar. Tenho aqui um boião com vários papelotes coloridos. Não sei se está a aparecer. Agora está. Aqui. Pronto. Com vários papelotes coloridos, eu vou pedir que escolhas três papelotes. Só três. Só três. Pronto. Independentemente da cor? Escolhes a cor que quiseres. Ok. Portanto, podes revolver, isto não está nada, está tudo aleatório. Pronto, e depois tens de responder com a verdade e nada mais do que a verdade. Não há consequência neste jogo. Não há consequência. Não podemos ter com o convite. Tipo, consequência. Vai ali tocar um bocadinho de guitarra. Não pode ser. Não pode ser. Ele já estava a vinta. Ele já está ali. Portanto, podes tirar três à vontade. Epá. Antes meia disto que o zoom não dava para tirar os convidados dos papelotes. Estou tão feliz. Ora, um. Cor de rosa. Cor de laranja. As cores têm algum significado? Não. Não têm. Podiam ser. Perguntas só. Mas não têm. E azul. Não, porque senão isso era muito fácil. Os convidados, quer dizer, iam logo para... Ah, azul parece-me bom. Parece-me ser fácil. E tal. E agora? Portanto, agora. O que é que tu fazes? Vais desdobrar um de cada vez. Mostrar para a câmera. Ok. Não estamos a enganar ninguém. Nós não sabemos o que é que... Eu também não sei o que é que vai sair. Leis a pergunta e depois respondes. Com a verdade e nada mais do que a verdade. Exatamente. Nada mais do que a verdade. se precisares de um tempinho para digerir. Caso seja alguma coisa assim muito grave. Mas normalmente até os convidados têm sorte. Herói, vilão, vítima ou figurante? Vilão. Porquê? Já agora. Porque eu adoro fazer vilões. Daqueles maus. Eu faço muitas dobragens de desenhos animados. E tenho a voz grossa, como vocês devem ter percebido. E faço muito daqueles maus. E é muito ingrato fazer de vilão. Porque as senhoras e as senhoras e as senhoras na rua vão ter contigo. E dizem, você! Fiz agora a novela que eu fiz na TV agora. Que tinha uma cena terrífica de violação. Eu violava uma rapariga mais nova. Terrível. E a cena ficou boa, aparentemente. Porque toda a gente me mandou mensagens no Facebook e não sei o que é dizer. És horrível. Não. Sim, mas é verdade. Compreende-te dizer assim, meteu-me nojo a cena. Meteu-me no mesmo nojo. Isso é bom. Eu senti que o trabalho foi bem feito. Essa é a ideia. Não é meter nojo, mas é provocar alguma reação. Sim, sim. E uma violação, obviamente, é isso. Sim, é importante. Mas é ingrato, às vezes, ser vilão. Mas eu gosto. A profissão tem estas coisas. Tem mais piada do que ser bonzinho. Vamos ver a pergunta azul. Next. Alguma vez mentiste sobre a tua idade para obteres um trabalho? Agora é que se vai saber? Acho que sim, mas não é propriamente mentir. Muitas das vezes até a minha agente me encorajou a não dizer a verdade. A minha agente me encorajou? Não, houve uma vez que... Houve uma vez que não faço sequer ideia de quando é que foi, nem de trabalho específico, nem o quê. Provavelmente foi alguma coisa que eu nem cheguei a fazer, mas que ela me ligou a dizer Que idade que tu tens? 30, na altura, imagina. E ela diz, ok, 26. Já é uma coisa que tu também, mas é verdade. Às vezes há jeito. É uma estupidez porque quando fazem um casting, não é? Dizem personagem, um rapaz dos 25 aos 30, ou dos 20 aos 25. Sim, sim, sim. E tu tens 26 e não vais poder fazer o casting porque tens 26, amigos. Calma. Não, tenho 25. Tenho 34 agora. Eu posso fazer 25? Eu posso fazer de 25 até 40. Acho que sim, não. Eu acho que tu passas bem. Até 45 aos 40, acho que... Eu fiz no outro dia um papel de 47. Eu não tenho um pé de 40. Pintaram-me o cabelo um bocadinho branco. Mas ali com a caracterização certa... Portanto, a idade é um... Até nos casting normalmente dizem Não digas a idade, porque não vale a pena dizer a idade. Deixa que eles imaginem qual é a tua idade. Deixa que eles imaginem. Não é mentira, é omitir. É omitir. Não tem mal nenhum. Nenhum. Cor de rosa. Cor de rosa. O que mais desprezas? A ignorância, o cenobismo ou a vaidade? É difícil esta, pá. Por acaso, são três coisas que me deixam... Não desprezo, não seria a palavra que eu escolhia, mas que me deixam um bocadinho fora de mim, irritadinho. A ignorância, o cenobismo ou a vaidade? Só podes escolher um. Pois, é difícil, não? Eu acho que é a ignorância. É a ignorância. Sem querer ser demasiado cenob e achar que eu posso não ser ignorante às vezes, porque eu próprio posso ser ignorante às vezes em relação a muita coisa. É, todos nós. Mas acho que o cenobismo não me afeta porque o cenobismo afeta mais a pessoa em que estão. És cenob? Pá, fixe ser feliz a ser cenob. Tipo, tu é que vais perder na tua vida imensas coisas porque te desdanhas qualquer coisa. A vaidade, um bocado no mesmo lugar. És vaidoso? Fixe, ser vaidoso. Caguei, eu sei o que é que tu és. Está tudo bem se és vaidoso, desde que não me chateis. Desde que a tua vaidade não se sobrepõe a outras coisas. A ignorância chateia-me um bocadinho porque acho que as pessoas têm o dever de se informarem e de serem inteligentes e de procurarem conhecimento e de saberem as coisas. E quando as pessoas são ignorantes é porque elas querem ser ignorantes ou porque se calhar não tiveram a oportunidade de aprender. Mas eu acho que não. Acho que a ignorância devia ser combatida. Portanto, acho que é o que eu mais... Não desprezo, mas... E cá estamos aos exercícios também para isso. Para combater a ignorância. Sim, senhora. Estamos mesmo no final do programa. Vou perguntar apenas alguma pergunta, por questões de tempo também. Projetos futuros. Presentes e futuros. Presentes e futuros. Isto é engraçado. Às vezes revelar, não é? Porque às vezes não se pode dizer logo. Sim, há coisas que não posso dizer, é verdade. Assim, há coisas que não posso falar. Eu tenho que relembrar que às vezes já aconteceu o altar e a pessoa não se lembra que não podia. Isto é engraçado também na nossa profissão porque há muitas coisas que nós fizemos, já fizemos, e que só passado um ano, dois anos, é que vêm no ar. Nomeadamente, eu há um mês ou dois meses atrás estava com três coisas no ar ao mesmo tempo. Foi a novela da TVI que eu tinha feito já no início do ano, aliás, já no final, do ano passado, foi antes da pandemia, depois parámos por causa da pandemia e voltámos a fazer a seguir. Portanto, isso já estava feito há um mês de tempo e só estreou agora, em setembro. Ao mesmo tempo que estava a dar, isso estava a repetir as três mulheres, que já estava feito desde 2017, etc, etc. Há coisas que eu já fiz há um ano ou dois que vão estrear este ano, portanto, no fundo parece que são projetos que estão agora, não são projetos futuros, são projetos presentes, mas que são projetos que na verdade são projetos passados. Pois é normal, especialmente em televisão isso acontecer. Sim, tenho coisas em televisão que estão aí a arrebentar, fiz agora há pouco tempo uma participação numa série fixe, numa série de produção portuguesa, mas que é um original Netflix, que é um orgulho enorme para nós, é a primeira produção portuguesa produzida cá por uma produtora portuguesa, que é a SP Produções Internacionais, que é um original Netflix. Portanto, automaticamente vai entrar para o catálogo e é uma série original, como a Casa de Papel foi produzida em Espanha, mas que foi um original. E é um orgulho enorme, faço uma coisa pequenina e não posso revelar muito sobre isso, porque não há muita informação, mas já sabe o que está a acontecer. E vou fazer agora, daqui uma semana ou duas, está a acontecer neste momento uma rodagem de um filme, um telefilme para a RTP2, que também ainda não se falou muito publicamente, eu acho, mas que é um filme de época muito interessante, que fala sobre uma figura muito importante portuguesa. Não sei se posso dizer ou não, portanto, melhor não dizer. É melhor que eu sinta-lo ou não. Mas, sim, é um filme que vai ser um filme um grande desafio também, eu faço lá um papel pequenino também, tenho pouca coisa, mas que são cenas muito importantes e muito fortes. E vai ser um grande desafio, portanto, tenho umas coisinhas em televisão e é isso. E também vamos falar, certamente, sobre, não sei se eu posso referir a projeto musical, projeto musical. A namorada, já agora, já agora, estou curiosa. Sim, já agora, sim. Ainda não existe nada, existe um bebê, existe uma coisa a crescer, mas não é nada. Para acoçar as curiosidades. Sim, sim, durante a quarentena, a minha namorada, que é cantora também e atriz, começámos a compor umas coisas muito humildes, muito devagarinho, umas letras e tal, e eu comecei a compor umas músicas para pôr as letras e etc, e estão a sair uns originais. Já temos à volta de sete originais mais ou menos ali esboçados e estamos meio que a contactar produtores musicais e pessoas amigas que também trabalham na música e afins e estamos a tentar montar qualquer coisa para, em breve, podermos lançar alguma coisa. E nós pudermos ouvir, claro. E passar aqui também, já agora na rádio. Por isso, sim, coisas a acontecer, sim. Maravilhoso. Olha, obrigada mais uma vez. Obrigado, minha Mónica. Afonso, foi espetacular esta hora a conversar contigo. A todos os nossos telespectadores, ouvintes, interessados, que nos acompanham, seja agora em direto, seja depois do podcast. Nós voltamos na próxima semana com uma convida espetacular também do Universo das Artes Plásticas e não só, que acho que conhecem bastante bem, porque ela tem peso na área e é muito, muito interessante. Assim, nos despedimos dos Lovers and Haters. Somos das Produções Dona Mona e El Gato Teco Meura Língua. Ha llegado a su fim, pero vamos a volver na próxima semana, jueves e sábado. Só para relembrar. Rueves e em Rádio Movimento, sábado em Rádio Abordo. E assim, nos despedimos e voltamos para a semana. Aqui está, só uma última informação muito importante. Para quem não conhece a Rueva, vá pesquisar até lá, porque os projetos dela são muito interessantes, principalmente na área da pintura, também um bocadinho escultura. Portanto, pesquisem um bocadinho, porque eu acho que seria muito interessante para a nossa conversa terem alguma noção do trabalho dela, porque acho que muita gente conhece as obras dela e não sabe quem ela é, ou só conhece o nome e deve-nos dar uma cara. É esse o nome. Até para a semana. Beijinho. Beijos! Com um artista lá dentro. Um poeta, um escultor, um aventureiro. Um cientista, um pintor, um arqueólogo. Um estilista, um astronauta, um cantor. Um marinheiro. E o sonho e a distância, e o tempo e a saudade, deram-nos vida, amor, problemas, mentiras e verdade. E damos por nós mesmos descobrindo que agora, agora se calhar, já é um pouco tarde. E nas memórias velhas e secretas da menina, mora sempre aquele sonho de ser bailarina, atriz, modelo, princesa, muito rica, sei lá. Mas os anos correram num assombro. E a vida foi injusta em qualquer jeito, para a chama indelével que ainda arde. E os filhos, os filhos são bonitos no seu peito. Mas agora é que, para certas coisas, agora já é tarde. E nos papéis antigos que rasgamos, há sempre meia dúzia que ainda guardamos. São os planos da conquista do Polo Norte, que fizemos um dia com sete anos, numa tarde, e que estiveram perdidos tantos anos. E agora, se calhar, maldita sorte, não é que, por desnorte a casa ao esquecimento, alguém já descobriu o Polo Norte. E agora pronto. E agora pronto. Agora já é tarde. Há sempre, sempre, nas gavetas, escritores secretos, cientistas e doutores, desenhos e projetos construtores, feitos em meninos, de tudo o que sonhámos fazer, quando fosse a nossa vez. Cientistas em busca de Plutão, arqueólogos no Egito, viajantes sempre sem destino, futebolistas de sucesso, caramba, no Inter de Milão. Mas o curso da vida foi traidor. E o curso da vida foi covarde. E o ciclo do tempo completou-se. E agora pronto. Agora, agora já é tarde. Agora é tarde. Emprego, casa, filhos muito queridos, alguém sonhar um pouco com os amigos, às vezes sair, beber uns copos para esquecer ou para lembrar. E fazer ainda, é claro, um certo alarde. Não vês para esconder ou para abafar, como é já tão demasiado e impiedosamente tarde. Ah, mas não. Não. Não pode ser assim. Nunca é tarde para roubar. Nunca é tarde para sonhar-se. Nunca é tarde. Amanhã partimos todos para Istambul, Vladivostok, Alasca, Oslo, Dakar. Vamos à Selva, a Timor, abraçar aquela gente. E às montras da Amsterdam, que eu afinal também não sou diferente. E chegando a Tóquio, companheiros, chegando a Tóquio são horas de jantar. É que ainda temos que voltar por Bombaim, passando por Macau e Calcutá, que é o encontro de Portugal em todo o lado. E mesmo fugindo, nunca saio de mim. E se esse marinheiro, galã, aventureiro, esse, já não há? Pois que não nos compramos, ao menos, agora até ao fim, no que fazemos. Na diferença do que formos e viscermos. E perguntando, criando rebeldias, conferindo aquilo que acreditamos e o que ainda formos capazes de sonhar. E se aquilo que nos dão todos os dias não for coisa que se cheire ou nos deslumbre, que pelo menos nunca abdiquemos de pensar. Com direito à ironia, ao sonho, ao ser diferente. E será talvez uma forma inteligente, de afinal nunca, nunca ser tarde demais para viver. Nunca ser tarde demais para perceber. Nunca ser tarde demais para exigir. E nunca ser tarde demais para acordar. E nunca ser tarde demais para perceber. Rádio Movimento Rádio Movimento Rádio Movimento